Olá, meu nome é Breno, sou estudante do curso de medicina veterinária da UFRB e vou estar compartilhando aqui hoje com vocês o meu trabalho de iniciação científica realizado no período de agosto de 2020 a julho de 2021, sob orientação do professor doutor Joselito Nunes Costa. O título do nosso trabalho é Aspectos Clínicos e Epidemiológicos da Verminose Gastrointestinal e Emeriose em Caprinos da Fazenda Experimental da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A caprina vinocultura são atividades praticadas em todo o território brasileiro, com maior concentração na região nordeste, sendo os caprinos animais que apresentam grande resistência frente às adversidades climáticas dos semiáridos. Isso se deu pelo processo de adaptação, seleção natural e também por influência do homem. Sendo as endoparasitoses, gastrointestinais, emeriose e verminose, se constituindo no principal fator limitante para a produção desses animais em todo o mundo, principalmente nas regiões tropicais nas quais os prejuízos econômicos são mais acentuados. As consequências do parasitismo no desempenho produtivo no hospedeiro se manifestam de várias formas, como inapetência, perda de peso, emagrecimento progressivo e etc. Dependente também de alguns outros fatores, tais como as espécies de parasitas envolvidos, a intensidade da infecção e a categoria e o estado fisiológico e nutricional dos animais acometidos. Diante disto, o presente trabalho teve como objetivo principal determinar os aspectos clínicos e epidemiológicos da verminose gastrointestinal e emeriose de caprinos da Fazenda Experimental do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E assim, foram utilizados no total 53 caprinos e foram acompanhados durante um período de 12 meses, onde foram colhidas amostras de fezes, periodicamente, para exames parasitológicos, OPG e OOPG. E realizado também exame físico nos animais que apresentavam maior grau de parasitose, com base nesses exames parasitológicos. Durante o estudo, foram registrados 9 óbitos no rebanho da Fazenda Experimental, tendo como possível causa a verminose e oemeriose, ocorrendo 4 destes óbitos no ano de 2020 e 5 no primeiro semestre de 2021. Ambos com sinais clínicos característicos de parasitose gastrointestinal, como edema subbandibular, anemia, diarreia e emagrecimento, e contágenos de OPG e OOPG acima dos valores de normalidade, demonstrando uma alta incidência de nematodes gastrointestinais e emérea, sendo as fêmeas recém-paridas as mais acometidas, com média de 3.575 e 5.100 de OPG e OOPG, respectivamente, das amostras de fezes coletadas durante o estudo do rebanho. Outro fator observado que pode ter contribuído bastante para esta alta incidência foi o clima, visto que os níveis médios de umidade relativa e temperatura na UFRB durante o período de estudo foram de 85,1% e 24 graus Celsius, respectivamente, tornando o ambiente muito propício para a disseminação dos parasitas. Diante do trabalho realizado, foi possível observar que há uma grande incidência de verminose gastrointestinal e emeliosa no rebanho de caprinhos da UFRB, sendo as fêmeas recém-paridas e os animais mais jovens os mais acometidos. Com isso, se tem a grande necessidade de um controle parasitário mais intenso no rebanho, com a realização de avaliação clínica e exames parasitológicos, periodicamente, para determinar as melhores alternativas de controle e tratamento a serem tomadas, adotando também medidas alternativas, como melhoria no manejo das pastagens, de forma a se tentar quebrar o ciclo do parasita e, assim, ter um maior controle sanitário do rebanho. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL